16 milhões de crianças e jovens recebem hoje recursos do Bolsa Família, programa de transferência de renda que está completando 10 anos. E estudos demonstram que esse benefício vem apresentando importantes efeitos na educação, na saúde e no combate à extrema pobreza. A dona de casa, Maria Neide, tem três filhos em idade escolar. Uma das crianças com deficiência também frequenta a escola. Elas estão inscritas no Bolsa Família Educação. O dinheiro mensal é uma importante ajuda para a família. Ajuda para comprar o material escolar, ajuda para comprar roupa, cadernos, as coisas. Ajuda para a alimentação melhor. Dona Célia Carvalho, também mãe de três filhos, está na mesma situação. Ela conta que receber o Bolsa Família e manter as crianças na escola é certeza de um melhor aprendizado. Eu tenho muito o que agradecer, porque aqui elas têm rendido muito, principalmente a Elaine, que é sinais, tanto ela aprende sinais aqui como ela me ajuda em casa. Em todo o país, cerca de 16 milhões de crianças e jovens em idade escolar, entre 6 e 17 anos, estão incluídos no programa Bolsa Família Educação. Para garantir a renda de R$ 70,00 por pessoa da família, é preciso cumprir um compromisso. Adolescentes e crianças devem frequentar a escola. A exigência é de 85% de frequência mensal para quem tem entre 6 e 15 anos, e de 75% para os que têm entre 16 e 17 anos. Nesta escola pública em Ceilândia, a 26 quilômetros de Brasília, a frequência é garantida. Dos 530 alunos, 25% recebem o Bolsa Família, 60 deles com deficiência. O diretor explica que o programa ajuda na assiduidade dos alunos. Como o aluno fica 10 horas aqui na escola, a gente está conseguindo, já que as crianças no primeiro ano já estejam totalmente alfabetizadas. Então, 80% das nossas crianças do primeiro ano já estão lendo e escrevendo pequenos textos. Os efeitos do Bolsa Família na educação de crianças e jovens foram debatidos aqui em Brasília. Especialistas ressaltaram que, além do programa ser bem-sucedido, já virou referência mundial. Países latino-americanos, da África, da Ásia, procuram o Brasil para compartilhar a nossa experiência. E o programa vem colhendo, ao longo desses 10 anos, bons resultados na área de saúde, de educação e de redução da pobreza e da extrema pobreza. Em outros estados, os avanços também são percebidos, como em Mato Grosso. Em 2007, quando nós entramos para trabalhar com este programa, nós estávamos 60% de alunos do Bolsa Família em nível de frequência. E hoje nós estamos na faixa de 84%, 87%. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, os 10 anos do programa, com resultados positivos, se deve ao trabalho compartilhado. A União, os estados, principalmente os municípios que são nossos apoiadores, mas você vê a frequência, quem acompanha a frequência no Brasil é a rede escolar. E a novidade dos últimos anos é a escola em tempo integral. Atualmente, 30 mil escolas públicas, em que a maioria das crianças é atendida pelo Bolsa Família, adotam esse regime de trabalho. E as ações são integradas. Tudo isso só nos mostra que nós podemos mais. Então, estamos avançando cada vez mais e vamos agora, avançamos na agenda de escola em tempo integral, nesse casamento de educação com assistência social. Então, estamos garantindo que as escolas, onde a maioria das crianças são crianças do Bolsa Família, sejam as primeiras escolas a receber esse estímulo para ter tempo integral. O programa Saúde na Escola chegou, neste ano, a 44 mil escolas públicas de todo o país. Um crescimento de mais de 42% em relação ao ano passado. A maioria dos estudantes é beneficiária do Bolsa Família. O programa realiza avaliações de peso e altura e análises oftalmológicas, de saúde bucal, de verificação vacinal e audição, além de ações de prevenção à violência, acidentes e uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas.